Que ele tá em alta, assim, aparentemente, que é Tiago Servo, ele acabou de ser campeão de um reality show lá da Record, ele é cantor sertanejo, mas ele tem uma vida muito regada a polêmicas aí, né, que nem ele acabou de faturar o prêmio de um milhão, mas aí a gente já descobriu que ele não vai poder ter acesso a esse dinheiro porque ele tem uma dívida de mais de um milhão e trezentos, sabe, então, o que que tá previsto pro Tiago Servo aí? Que ele conseguiu uns fãs bem doidos aí nesse período desse reality show, né? Ele já era famoso? Conhecido, ele era famoso, já tinha participado da Fazenda uns anos atrás, mas não tão conhecido pela música, mas pelas polêmicas mesmo. Ó, é, realmente, a parte financeira dele tá bem fechada, tá? E assim, ó, ele não se equilibra. Eu vejo que, desculpa falar, gente, mas eu vejo que esse rapaz se apaga novamente, ele não se mantém. Surgiu, sumiu. Surgiu, é, a estrela acende e a estrela apaga, tá? E ele tem algo mal resolvido no amor, tá? Algo sentimental, tá? Ele é solteiro agora? Sim. Tá, porque eu vejo ele com algo mal resolvido no amor. E se ele não se cuidar, né, vem criança por aí. Tá vindo. Tem? Tem, tá vindo. Tá grávida? Antes do reality show, ele teve um envolvimento com uma moça e engravidou. É, porque aqui a criança anotia a felicidade, mas a criança vai trazer uma felicidade. Aí pode ele tá meio assim, então, se é uma coisa que ele não esperava, mas tá aqui a criança. Tá grávida? Aham, tá grávida. Nossa, nem eu sabia. Eu não sabia isso, não sabia não. Eu sabia, tipo, na última semana do programa que ele ia acertar. Nossa, você não sabia não também. É, a criança tá trazendo uma alegria pra vida dele, tá? Algo inesperado. Ele com algo mal resolvido, sentimental, mas assim, o dinheiro fechado, vai continuar fechado. Muita traição no futuro, por isso que ele fala, a estrela acende, mas depois a estrela não se mantém. Não se mantém. Que loucura. Tem até uma cobrona ali, né? É, traição. Que loucura.